Os promotores acusam o prefeito de desviar dinheiro que seria usado para pagar professores. A primeira ação acusa o prefeito Davi Leite e o presidente da Câmara de Vereadores de usarem o dinheiro público que estava no fundo de educação com contratos de advocacia e prestações de serviço ao invés de pagar o salário dos professores em dezembro de 2009. Um desvio de quase 1 milhão e 300 mil reais. Na segunda ação, por improbidade administrativa, o Ministério Público denuncia o prefeito por não cobrar uma dívida de 97 mil reais que o ex-prefeito devia ao município. A condenação é essa que foi levada ao conhecimento do prefeito atual para cobrar o valor e isso não foi feito. Ora, um município que precisa de tanto dinheiro, você abrir mão de receita é uma medida extremamente irresponsável. Segundo o chefe de gabinete, Davi Leite está em Goiânia e ninguém por aqui tem ciência das ações do Ministério Público. Tentamos falar com o prefeito por telefone, mas ele não atendeu. O chamado está desincarregado para cair de mensagem que está a sujeito a cobrança constitucional. Santo Antônio do Descoberto é o segundo município mais pobre do estado de Goiás. A população não aceita erros e desvios em uma cidade que precisa tanto de melhorias. A coisa mais importante para a gente é a educação, né, e os prefeitos pegarem o dinheiro que vêm e gastarem com outras coisas que ninguém sabe, né, e deixarem as escolas, professores sem pagamento, alunos sem escola, isso é demais. Transparência. Isso é o que falta em administrações aí pelo Brasil inteiro, e pelo visto, de acordo com o Ministério Público, é o que vem acontecendo também lá em Santo Antônio do Descoberto. Nós procuramos o prefeito do município, o prefeito lá de Santo Antônio, durante toda a quinta-feira, também no início dessa sexta-feira, e até agora, como você viu na reportagem de Jordana Saldanha, ele não atende o telefone. Mas nós procuramos, né, nós tentamos, deixamos contato, deixamos recado, sinal de fumaça, tentamos até telepatia, até agora não adiantou nada. Até esse momento, agora são 8 horas e 22 minutos, ele não retornou as nossas ligações. Nós tentamos conversar também com o presidente da Câmara de Vereadores, o João de Deus, e ele informou que a denúncia do Ministério Público é infundada. O dinheiro que foi usado não era do Fundo de Educação, isso segundo o presidente da Câmara, né, da Câmara de Vereadores. E sim, esse dinheiro seria do orçamento do Executivo. Vamos continuar acompanhando toda essa história, desenrolar dessa história, para ver o que é que acontece, né. E aqui, portas e câmeras, portas abertas e câmeras ligadas, para que o prefeito possa dar uma resposta para a população de Santo Antônio do Descoberto.